Tem bastante tempo que eu não faço vídeo sobre o Wesley Carvalho aqui, né? Tem bastante tempo, acho que depois da eliminação pro Bolívar na Libertadores ficou até um clima difícil falar sobre o Wesley porque a pressão era muito grande e as críticas eram muito fortes e, querendo ou não, trabalho pra vocês, né? Então também preciso entender sobre o que vocês querem falar. Mas eu acho que a gente tá indo pra mais um momento muito importante do que é, do que pode ser e do que será a jornada de Wesley Carvalho como treinador do Atlético. Porque hoje o Wesley Carvalho, eu não tô inventando nada, vocês podem pesquisar, é um dos três treinadores com o melhor aproveitamento dentro do Campeonato Brasileiro. Nas últimas dez rodadas o Atlético é o melhor time, o Atlético é o único invicto, o Atlético tem o melhor saldo e são números convincentes que vêm também com atuações convincentes. Ganhar de um Cuiabá que vinha jogando bem, cara, vinha ganhando de todo mundo, ganhar de um Flamengo, ganhar de um Inter, sabe? Até alguns empates ali eu acho que foram bons empates e poderia ser melhor, né? Eu acho que isso também é um ponto que eu olho de maneira muito positiva pra tudo que o Wesley vem fazendo. Sei que não é todo mundo que olha dessa maneira, mas se a gente é o melhor time do campeonato nesse período, a gente tem o melhor saldo, a gente foi o único que não perdeu e a gente ainda poderia ter sido melhor em questão de pontuação e acho que em alguns momentos em questão de desempenho é que esse trabalho tem teto, esse trabalho tem perspectiva. Pelo menos eu não via isso com o Turra, pelo menos eu não via isso com o Filipão. Eu acredito do fundo do coração que esse jogo contra o Curitiba pode ser um reinício numa construção de uma relação que acabou se abalando muito a partir da eliminação contra o Bolívar, sabe? Porque, por exemplo, no Twitter, que eu acho que é uma rede social que eu consigo ter uma relação mais próxima com o torcedor do Atlético, inclusive me sigam, arroba Marquezine Thiago, tá aqui em cima do vídeo. Sempre quando eu falo alguma coisa do Wesley, os primeiros comentários eles já vêm Bolívar, 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 Bolívar. E, cara, eu não quero nem debater se o Wesley foi ou não, ou teve responsabilidade ou não em relação à eliminação do Atlético na Libertadores contra o Bolívar. Mas é uma ferida aberta, isso é um fato, sabe? A trajetória do Wesley Carvalho começa com essa ferida aberta. Acho que tem todos os poréns do mundo dele ser também um técnico mais jovem, um técnico mais inexperiente, é um tipo de perfil de treinador que a torcida do Atlético historicamente tá cansado. Mas... Se consegue manter esses resultados, se consegue manter uma reta final boa de campeonato brasileiro, pontuando bem, cara, e se ganha do Atletiba, aí, meu irmão, aí eu acho que a história do Wesley pode mudar. E aí eu torço muito pra que a história do Wesley realmente mude. Por isso que eu acho que esse Atletiba, ele é claramente uma bifurcação pro Wesley. É uma bifurcação voltada pra um lado que é o seguinte, se o Wesley ganhar, acho que é um recomeço, com muito mais credibilidade, com a torcida acreditando mais nas ideias dele, com a torcida acreditando muito mais no potencial dele, com a torcida acreditando, onde ele pode nos levar, que é muito maior o caminho do que aconteceu até agora, porque eu acho realmente que o Wesley, ele pode ser um treinador campeão pelo Atlético, e acho que esse Atletiba passa credibilidade, como, por exemplo, passou pro Thiago Nunes. Eu acho que o título estadual em cima do Curitiba, com o time de aspirantes, passou muita credibilidade ao Thiago. E uma derrota vai fazer uma grande bolinha de papel, até procurei se tinha algum papel aqui, uma grande bolinha de papel em tudo que o Wesley fez até agora, o grau de pressão subir. Eu vou ser bem sincero, o que eu enxergo da relação Wesley-diretoria do Atlético, eu não acho que tem alguma chance do Wesley Carvalho ser demitido nessa temporada, tá? Eu acho que mesmo se perder ou empatar o Atletiba, vão dar sequência ao Wesley. Eu continuo confiante numa classificação pra Libertadores, óbvio que esses resultados que vêm acontecendo em outras competições, acabam nos deixando muito preocupados, por entender que a classificação pra Libertadores, ela pode realmente ser por apenas seis times via Campeonato Brasileiro, então isso muda completamente a perspectiva, mas eu ainda continuo muito confiante, mas é um trabalho que não vai ter ponto futuro, né? É um trabalho que eu acho que, por exemplo, diferente do trabalho do Filipão, vai deixar uma herança tática, vai deixar uma bagagem, um legado pros jogadores, mas não vai ter ponto futuro. Se não ganha do Curitiba, e se a pressão da torcida aumenta, eu duvido que a diretoria do Atlético, que é cobrada diariamente pra apresentar um técnico de mais nome, e tem os seus favoritos, que ela mantém a Wesley Carvalho. Então pode ser uma final de Copa do Mundo pro Curitiba, mas é uma final de Copa do Mundo pro Wesley também, um jogo onde o time dele vem muito desfalcado, um jogo onde o time dele perde peças importantes, mas ainda mantém outras peças tão importantes quanto. Mas mesmo assim o Wesley tem em mãos um time que tem toda a capacidade de ganhar do Cuxa, né? O elenco do Atlético, como um tudo, é melhor que o elenco do Cuxa, então mesmo perdendo o Vitor Roque, mesmo perdendo o Pablo, mesmo perdendo o Madson, mesmo perdendo o Pedro Henrique, mesmo perdendo o Vitor Bueno, mesmo perdendo o Fernando, mesmo perdendo o Vidal, o Atlético chega com uma equipe mais preparada pra esse Clássico, num momento onde o Wesley consegue, acho que pela primeira vez, passar também um pouquinho mais de confiança pelos resultados recentes, porque o Wesley existe em questão, ele se apegava muito no questão do desempenho, né? Depois de muito tempo o Atlético volta a jogar bola, depois de muito tempo o Atlético volta a ser agressivo, depois de muito tempo o Atlético volta a chegar com facilidade no gol adversário, e na minha visão o Wesley é o grande responsável por isso tudo, mas a oposição sempre falava dos resultados, ah, mas não consegue os resultados, eu lembro que tinha um momento de aproveitamento do Campeonato Brasileiro, que os comentários eram sempre, pô, o aproveitamento é muito baixo no brasileiro, muito baixo no brasileiro, eu acho que tá certo cobrar, eu acho que o aproveitamento de 40, 50% do Campeonato Brasileiro, o Atlético pode mais, tanto que vem entregando mais, só que o Wesley precisava de um tempinho naquele momento. Eu acredito no Wesley, eu confio no que ele vem fazendo, eu acho que o nosso processo de reformulação, ele tá em boas mãos, eu acho que o Atlético, ganhando o Atletiba, eu acho que muda a chavinha do clube como um todo, e muda a chavinha de uma maneira muito positiva nesse momento de reformulação, nesse momento, querendo ou não, é um momento de reconstrução do clube, de novas referências, de novos jogadores aparecendo, jogadores que vêm se sentindo confortáveis com a equipe, o Esquivel, o Kaká, principalmente o Zapeli, cara, eu fico imaginando um jogador com talento do Zapeli, com a capacidade do Zapeli, com outro treinador, a não ser o Wesley, pelo menos nos últimos 4, 5 anos de Atlético, como seria difícil a vida do Zapeli, sabe, então, jogadores que já estavam no clube estão crescendo, acho que a gente tem um jogo coletivo muito mais forte, os jogadores se encontram desde a saída de bola, se sentem confortáveis pra jogar, lembra como vocês reclamavam do chutão, o Atlético encontra soluções ofensíveis, óbvio que tem momentos de queda no jogo, óbvio que tem alguns momentos onde ele é incomodado, onde ele é ameaçado durante a partida, mas mesmo assim, eu gosto do que eu vejo com o Wesley Carvalho, eu gosto bastante do que eu vejo com o Wesley Carvalho, eu espero que esse Atlético seja mais um argumento pro Wesley, não precisa ser o técnico, mas se manter no clube, porque eu acho que se mantendo no clube, a gente tem uma comissão muito forte, porque eu gosto muito das ideias do Juca também, tamo junto é nóis, forte abraço rapaziada,